Boa noite, Maurício da Farmácia. Bem, eu tirei o dia pra... mexer no coração, deixar o coração um pouquinho mais triste, né? Grande sucesso, Carrossel. Tenho os CDs também das trilhas, tá? Tenho o álbum de figurinha e tenho o álbum com postes. E tô aqui pra mostrar pra vocês o Carrossel. Esse aqui era o vídeo. Esse CD é muito bacana. Esses clipes são legais. Mesmo eu sendo já um velho, né? Mas a gente tem alma de criança, né? Bem bacana. Muito legal. Olha isso, que bacana. Esses adesivos, adesivinho. Tatuagem, né? Tatuagem da turminha aí, ó. Aqui é o DVD. E aqui é o CD. Bem bacana, né? Então, essa aqui é a minha coleção. Lógico que eu vou ver os outros CDs e vou mesclar aqui pra mostrar pra vocês. Mas, basicamente, é isso aí, tá? Tem um... Esse aqui tem um post gigantão enorme. Dobra em várias páginas. E depois eu vou mandar pra você colocar aqui pra vocês assistirem, tá? Então, quem gostou, se inscreva no meu canal. Dê um like aí. Ative o sininho pra receber vídeos meus. É... O meu canal é bem diversificado. Eu tenho de tudo, pô. Tá bom? Não é um canal chato que vai te deixar enfadonho. Tá bom? Vai, galerinha. Quem gostou, se inscreva aí no meu canal. Dê o seu like. Diz se gostou, se não gostou. Se tem essa coleção. Se quer comprar. A gente faz qualquer negócio. Tá joia?